O Guga, o Guga tem algumas coisas, eu sou seis anos mais novo que o Guga, então assim, eu acompanhei, eu sou da próxima geração já, diretamente, então assim, eu já vi o Guga, quando eu tinha 12, eu já vi o Guga jogando 18, ele já era aquela referência dos caras que a gente ia pro campeonato brasileiro e sentava lá pra ver jogar, só que o Guga, o Guga tem várias coisas, primeiro, o carisma dele, a genialidade não precisa nem falar, né, isso todo mundo já sabe, mas é um cara ultra carismático, ultra simpático e o cara que mostrou pra todo mundo que o sonho era possível, porque ele foi, não foi diferente de ninguém, é o cara que saiu do lugar dele, Manezinho, da ilha, Floripa, ele, Larri, a família ali, o Rafa, irmão dele, né, hoje a gente é muito próximo, muito amigo e são os caras que, cara, mostraram que bicho, a gente fez aqui, vocês também podem, né, então assim, pra gente, pra próxima geração fez uma diferença violenta, porque antes, era uma incerteza muito grande, você não tinha muito pra onde olhar, era muito aquele sonho distante, o Guga mostrou, falou, cara, é possível, e não só isso, cara, quando a gente chegou, o Guga já tava ali, né, meio que recebendo a galera, ele sempre foi muito aberto, não só o Guga, cara, caras como Meligeni, André Sarr, Sareta, Jaime Oncins, toda essa galera, obviamente o Guga virou, né, o que é, número um do mundo, campeão de três grandes lances, mas essa galera sempre teve essa cultura do passar pro próximo, né, de, e acho que isso vem muito com a gente, do ajudar, de dar sequência nisso aí, né, só que o Guga foi o cara que falou, bicho, é possível ser fodão, né, porque ele foi fodástico, né, e os números dele é cabuloso, então assim, isso foi muito bom, inclusive pra geração que tava com ele ali, da idade dele, assim, tem certeza que, que Jaime, que Meligeni, que toda essa galera, passou, você passa a acreditar mais naquele ali, você bota mais confiança no seu taco, porque você tá com o cara, você cresceu com o cara, você viu o cara com 12 anos, você vê que ele não tem três pernas, três braços, ele vem com você, passando os mesmos problemas, os mesmos perrengues, mesma dificuldade, mesma coisa, magrelinha ali, vai criando corpo, vai na raça, e chega lá, então assim, isso, cara, ele é um divisor de águas no esporte brasileiro, no tênis, né. Ele, assim, e teve, porque eu acho que ele soube passar bem o bastão, e de vocês também não terem essa pressão de, tipo assim, quem é o próximo novo Guga do Brasil, o Brasil tem isso, né, tem isso. O novo Senna, o novo Pelé, e o Guga é isso pro tênis, assim, o próximo fora de série, quem que vai ser, mas eu acho que ele, do jeito que você tá me falando, foi bem consciente tudo, essa passagem desse bastão. Vem, essa pressão, acho que é normal, o brasileiro gosta disso, né, a mídia gosta disso, de puxar pra isso aí, mas o Guga, acho que não só o Guga, toda essa geração, eles sempre foram muito, muito bons, comunicadores com a próxima geração, né, eles sempre foram muito receptivos, muito abertos, então assim, o Guga, com certeza, é, mudou o conceito de todo mundo, né, e o Guga, depois que ganhou o Langarrosa ali, que foi virar número no mundo, você sai de um status, né, tenista pra um status, cara, meio alienígena, né, esse cara, eu andava com ele ali, eu lembro direitinho, quando eu tinha 17, 18 anos, cara, você não conseguia andar na rua com o Guga, então assim, ele, isso não é do tênis, né, você vê que o cara tá um status acima, é um ídolo geral de qualquer pessoa, né, você vê, você vai num restaurante, você vai num shopping, você vai num celebridade, o cara, desde o cara que joga bola na praia, o cara que não tem nada a ver com o tênis, o cara sabe quem é o Guga e quer lá tirar uma foto de um autógrafo, então ele saiu, transcende ao tênis, né, e isso é muito legal de ver, e ao mesmo tempo, você vivendo com ele, você vê que o cara jamais perdeu a simplicidade, jamais perdeu essa essência dele.